E hoje nós vamos mandar mais uma prévia aí, de um bagulho que vai vir aí, monstro Essa é pra minha filha, mais ou menos assim, ó Queria te ajudar, te fortalecer mais Saiba que longe de você, pra mim tá ruim demais Me diz como cê tá, conta como cê vai Me manda uma foto sorrindo e me chama de pai Porque aqui tá tenso, só Deus sabe minha angústia Na madrugada eu choro e penso de saudade sua Princesa, obrigado por você existir Saiba que pro que precisa, o papai tá sempre aqui Logo mais eu te ver, pra nós bater um papo Mata a saudade que me mata, te dando um abraço Vê se não me esquece, vamos manter o contato Sempre que der a gente se fala e vai mantendo o laço Oh, é difícil de explicar, mas eu vou estar contigo Onde quer que você vá Oh, vê se para pra entender Que mesmo tá do longe o papai ama você Oh, é difícil de explicar Mas eu vou estar contigo Onde quer que você vá Oh, vê se para pra entender Que mesmo tá do longe o papai ama você